Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso segundo dia dos 21 dias de Roponopono para limpeza e transformação total. Caso tenha perdido o primeiro dia, é só acessar o link no canto do vídeo, onde o tema é fortalecer a autoestima. O vídeo de hoje é muito especial, afinal é véspera de Natal, um momento de muita reflexão sobre nossos laços profundos, sobre o amor, sobre a fraternidade. Mas assim como os bons sentimentos, memórias negativas, mágoas podem vir à tona, pois as relações familiares podem ser muito desafiadoras e nos marcam para toda a vida. Por isso hoje faremos o Roponopono para limpeza dessas memórias através do perdão. Sente-se ou deite-se em um local confortável. Feche os seus olhos e respire. A respiração nos acalma e nos traz de volta para o agora. Então, novamente, respire profundamente. Repita comigo mentalmente ou falando. Hoje, neste dia tão especial, começo uma nova jornada, pois deixarei para trás todo o peso que carreguei até aqui, me libertando dos sentimentos ruins que cultivei por pessoas e situações que me fizeram mal. Eu sinto muito. Me perdoe, me perdoe, eu te amo, sou grata. Deus, divino Criador, limpe em mim todas as memórias de dor, mágoas, raiva que guardei até aqui. Eu sinto muito. Me perdoe, eu te amo, sou grata. Respire e solte o ar, deixando sabedoria. Limpe em mim qualquer sentimento de baixa vibração. Me cure, me purifique das memórias de abandono. Me cure e me limpe das memórias de rejeição. Eu sinto muito. Me perdoe, eu te amo, sou grata. Respire e solte o ar. Respire e solte o ar. Respire e solte o ar, deixando sair os pensamentos que vierem à sua mente, como se eles saíssem pelo ar. Eu sinto muito. Me perdoe, eu te amo, sou grata. Eu estou pronta para me libertar através do perdão de todas as pessoas e situações. que me fizeram mal. Eu sinto muito. Me perdoe, eu te amo, sou grata. Divino Criador, limpe o meu coração, limpe a minha mente, limpe o meu corpo e me liberte de todos os programas negativos que estão em mim, cortando-os pela raiz. Eu sinto muito. Me perdoe, eu te amo, sou grata. Peço, Senhor, que me perdoe por todas as vezes que magoei alguém, com palavras e ações. Humildemente lhe peço perdão, pois sei que hoje sou uma pessoa melhor. Eu sinto muito. Me perdoe, eu te amo, sou grata. Minhas memórias, vocês estiveram comigo até aqui, mas agora eu as liberto. Eu sinto muito. Me perdoe, eu te amo, sou grata. Respire e mentalize você se sentindo bem, livre dessas memórias do passado que já não fazem mais parte de você. E por onde você passar, que você sinta que é essa fonte de paz, de amor, de luz. Conforme você foi feita, foi feito para ser. Namastê. Nos vemos amanhã.